Oi pessoal, na última aula nós aprendemos como criar imagens PNG a fim de montar um banco sintético de imagens, como que a gente também cria uma imagem só a máscara tudo isso para a gente criar um banco de imagens para o treinamento de redes neurais evolucionais então, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue montar esse banco de imagens sintéticos a partir daquelas imagens PNG que a gente criou na última aula aqui nesse slide nós temos a estrutura como a qual a gente tem que criar as nossas pastas inicialmente a gente vai ter nossa pasta raiz, aquela pasta onde a gente vai trabalhar onde nós vamos colar os nossos arquivos dentro essa pasta pode obter qualquer nome porém, dentro dessa pasta nós vamos criar uma outra pasta chamada input dentro dessa pasta input a gente vai criar uma outra pasta chamada backgrounds e uma outra chamada foregrounds então, para ficar um pouquinho mais claro vamos imaginar um caso onde nós vamos treinar redes neurais artificiais para conseguir classificar e detectar dentro de uma imagem pessoas e animais e que além disso, para essas pessoas classifiquem como sendo um homem, como sendo mulher e os animais que essa rede consiga dizer também se é gato, se é um cachorro, se é um passarinho, se é um coelho então, para resolver esse problema, dentro dessa pasta backgrounds nós vamos colocar vários fundos fundos que não contêm nem pessoas nem animais ok? Nesta pasta foreground, quer dizer o que vem na frente, background ou o que está por trás então, o que está na frente vai ser as nossas imagens PNG essas imagens PNG, a gente divide elas aqui no que a gente chama de superclasses então, superclasses são esses grandes grupos que a gente tem aqui no caso pessoas e aqui animais, nesse exemplo e essas superclasses, a gente divide elas em classes então, essas pessoas, eu poderia pegar imagens PNG de homens, por exemplo colocar dentro dessa pasta chamada homem imagens PNG dentro dessa pasta chamada mulher e dentro dessa pasta chamada animais a gente iria criar cada uma dessas pastas uma chamada gato, cachorro, passarinho e coelho e dentro de cada uma delas iria colocar várias imagens PNGs de gato, de cachorro, de passarinho, de coelho então, pessoal isso é muito importante pelo seguinte input, backgrounds e foregrounds a gente não pode mudar essa grafia caso a gente não queira mexer na programação que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco e o que a gente tem aqui em cores que não está na cor vermelha e aí sim a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser dentro das situações que a gente precisa trabalhar tudo bem? e essa rotina que eu vou apresentar aqui para vocês ela vai fazer o seguinte ela vai pegar então essas imagens PNG que a gente tem dentro dessas pastas aqui do nosso foreground e vai sobrepor ela ao nosso background e essas imagens que vai compor o nosso background serão retiradas dessas pastas aqui de forma aleatória de forma que dentro de uma imagem a gente pode ter aqui diferentes objetos dentro dela nós vamos ver que a gente consegue configurar também para dizer qual que é o número máximo de objetos que a gente vai ter dentro de uma imagem e algumas outras coisas também como rotação ok? então pessoal inicialmente vamos lá para o Google Drive vamos criar essas pastas dentro do Google Drive nós vamos trabalhar sempre dentro do Google Drive aqui ao longo das nossas aulas porque isso vai facilitar muito a nossa vida para a gente não precisar instalar muitos programas muitos softwares no nosso computador porque a gente trabalha com o Google Drive que vai armazenar as informações com o Google Colab com os quais nós vamos executar nossos comandos em Python ok? mas antes da gente ir lá no Google Drive vamos ver aqui qual que é o nosso problema nesse nosso problema a gente quer apenas distinguir o que é maracujá do restante então como que vai ficar as nossas pastas? ao mesmo raciocínio a pasta raiz pode ter qualquer nome uma pasta que vai sempre chamar input dentro dela tem o background e o foreground dentro do background nós vamos colocar várias imagens que eu fiz com fundos que não contêm maracujá e no foreground nós vamos colocar aqui uma pasta dentro dela que refere a nossa super classe que é maracujá e dentro dessa super classe a gente tem uma única classe que também é maracujá então eu vou criar aqui uma pasta maracujá dentro de outra pasta maracujá dentro de uma pasta foreground se fosse por exemplo maracujá e uva eu poderia colocar aqui a maracujá e aqui embaixo uva se meu maracujá por exemplo eu quisesse distinguir o que é um maracujá maduro de um maracujá verde eu poderia separar aqui duas abas maturo e imaturo por exemplo mas aqui como a gente quer só saber se é maracujá ou não a gente vai colocar uma única pasta dentro aqui da nossa super classe então vamos lá então pessoal eu já estou aqui dentro do meu google drive trabalhar com google drive é muito fácil google drive é como se fosse um pendrive online onde a gente consegue criar pastas e dentro de cada uma das nossas pastas a gente coloca aí os nossos arquivos então nós vamos vir aqui vamos criar uma pasta qualquer eu já tenho uma pasta aqui chamada google collab se vocês quiserem pode criar alguma outra subpasta aqui dentro só para melhorar a organização de vocês aqui eu tenho uma pasta chamada mascar e cnn eu vou aqui dentro e aqui dentro dessa pasta nós vamos criar uma outra pasta que será a nossa pasta raiz dentro dessa pasta eu vou colocar o nome dela de projeto maracujá vocês podem colocar qualquer nome que vocês quiserem ok e essa pasta esse projeto maracujá essa pasta ela será a nossa pasta raiz então seguindo aqui aquela sequência tendo a nossa pasta raiz vou colocar uma pasta chamada input então vou criar aqui uma pasta vou chamar ela de input criar dentro dessa pasta chamada input nós vamos criar uma pasta chamada backgrounds então vou criar aqui background lembrando que esse b tem que ser minúsculo então vou mudar ele aqui background e vamos criar uma outra pasta chamada foreground isso dentro dessa pasta foreground a gente viu que a gente tem uma única super clássica que no caso é maracujá então vou criar uma pasta chamada maracujá criar e dentro dessa pasta chamada maracujá que seria a nossa classe nós vamos criar uma subclass que também nós vamos chamar de maracujá porque a gente só quer saber o que é maracujá e o que não é se nós quiséssemos saber se é maduro ou imaturo por exemplo dentro do maracujá eu poderia colocar uma pasta chamada maduro e outra imatura mas vou colocar aqui maracujá a gente só quer saber o que é maracujá a nossa única classe a única classificação que a gente quer fazer dentro dessa pasta maracujá nós vamos criar nós vamos colar aqueles objetos png que nós conseguimos fazer na última aula então nós temos aqui as nossas imagens png eu tenho aqui um total de 18 imagens eu vou pegar essas imagens png e vou colar dentro dessa pasta chamada maracujá então só puxei ali arrastei e aí é só esperar carregar prontinho nós conseguimos então colar as nossas imagens png aqui dentro dessa pasta maracujá vou voltar aqui um pouco é que no nosso background nós vamos colocar nossas imagens de fundo o que seria essas imagens de fundo essas imagens de fundo são algumas imagens que eu tirei ali do próprio conjunto de dados nosso nós temos aqui o total de 16 imagens isso é muito pouco pessoal mas vamos brincar aqui só com esse conjunto de dados pequeno que ele fica leve para vocês fazerem o download que vai estar aqui na descrição do vídeo o link e para a gente ver também se a gente vai ter um resultado bom mesmo com um conjunto de imagens tão pequeno aqui para treinamentos mas o que eu fiz? eu fui naquelas várias fotos que nós tínhamos lá os vários frames e para cada um dos frames eu fui destacando aqui alguns pedaços onde não tinha nenhum maracujá né? então nós temos aqui essas imagens depois vocês podem olhar elas com bastante calma dentro das quais eu destaquei aqui vários pedaços onde não tem nenhum maracujá tem até uma foto que eu tenho que excluir que é essa foto final 18 né? que é essa daqui então pessoal eu vou pegar essas fotos nós vamos arrastar ela para essa parte chamada background ótimo agora nós já conseguimos colar essas imagens aqui de background dentro dessa pasta background é isso pessoal é o principal que a gente precisa fazer aqui para não dar erro na próxima etapa é só escrever foreground direitinho background tem que escrever aqui direitinho do jeito que está aqui a pasta input também e apenas lembrando sempre dentro do nosso background nós vamos colocar fotos então que não contêm os nossos objetos que a gente quer classificar e no foreground o que vem na frente a gente sempre vai criar aqui o nosso número de pastas que a gente vai criar o nosso número de super classes né? e dentro de cada uma dessas super classes né? que a gente a única super classe que a gente tem é maracujá a gente vai criar uma pasta com as classes né? que nesse caso aqui também é maracujá ok? e dentro delas que a gente coloca aquelas imagens png beleza agora que nós já configuramos aqui colocamos criamos as pastas com os nomes apropriados vocês vão colar dentro dessa pasta raiz né? que eu chamei aqui de projeto maracujá um arquivo esse arquivo chamado criar bancos de dados sintéticos né? vocês também vão conseguir fazer o download aqui na descrição do vídeo este arquivo aqui ele é um arquivo que ele abre no google colap eu dou um clique duplo aqui já apareceu abrir com google colab esse google colab ele permite que a gente execute né? vários comandos na linguagem python aqui dentro do é... aqui pela internet né? de uma forma online então aqui a gente já conseguiu abrir esse google colab e aqui a gente consegue ver né? alguns comandos que são comandos em python é... a única coisa que a gente precisa mexer aqui de fato é esse comando aqui onde vocês vão colocar né? o endereço daquela pasta que seria a nossa pasta raiz ou seja aquela pasta dentro da qual nós criamos né? esse objeto aqui essa pasta chamada input é... então você coloca o endereço dessa pasta que é o endereço do meu ok? e a outra coisa que a gente vai mudar são essas informações aqui é o número de imagens que a gente quer aqui no treinamento o número de imagens que a gente quer utilizar para validação é o número máximo de objetos que a gente quer que esteja sobrepostos dentro de cada uma dessas nossas imagens de treinamento e validação né? então nós vamos ter lá o nosso background e naquele background vai ter então um número aleatório entre 0 ou melhor entre 1 e aqui no caso 10 né? de objetos que vão estar ali naquela figura né? sendo que essas imagens elas serão escolhidas aleatoriamente daquele banco de dados de imagens que a gente criou lá né? que seria o nosso foreground e o posicionamento dessas imagens né? PNG dentro do nosso background também se dará de forma aleatória aqui é o tamanho dessa imagem de saída né? as nossas imagens de saída que serão essas que serão utilizadas aqui para treinamento e validação elas sempre devem ser imagens quadradas né? então basta eu colocar aqui eu coloquei aqui 320 então a gente vai ter uma imagem né? aqui de saída de 320 linhas por 320 colunas né? se vocês quiserem de 512 por exemplo uma imagem maior né? é só mudar aqui esse rotação se vocês quiserem né? que esses objetos eles se rotacionem de forma aleatória né? dentro da nossa imagem basta colocar aqui rotacionar igual a 2 é muito legal a gente deixar essa função de rotacionar ativada né? porque aí o nosso objeto de interesse vai aparecer com diferentes rotações dentro das nossas imagens e isso cria uma riqueza aí de variabilidade do nosso conjunto de dados muito maior essa outra função é mudar a escala isso vai fazer com que esse nosso objeto PNG ele também fique né? dentro da nossa imagem ou um pouquinho menor ou um pouquinho maior de forma aleatória né? isso também cria uma grande variabilidade se vocês não quiser que a escala dos seus objetos muda basta colocar aqui como falso e por último a gente tem essa opção aqui de mudar brilho isso faz com que o brilho dessa imagem PNG né? sobre o nosso background ele seja diferente ele seja aleatório de forma que em algumas imagens ele pode aparecer um pouquinho mais claro em outras um pouquinho mais escuro isso também é algo muito vantajoso né? para que as nossas redes sejam bem generalistas sempre quando a gente for trabalhar aqui com uma imagem com banco de imagens treinamento banco de imagens de validação é legal a gente trabalhar com um valor bem grande né? 3 mil imagens para treinamento mil imagens para validação eu vou colocar aqui 30 e aqui 10 só para andar um pouquinho mais rápido e a gente entender né? o que que nós vamos o que a gente precisa fazer aqui né? e depois eu mudo aqui põe 3 mil e mil né? que isso daqui vai demorar um pouquinho o que que nós temos aqui embaixo é uma série de comandos que vai fazer com que essa nossa função né? ela de fato funcione e o que que acontece pessoal? essas rotinas aqui vocês não precisam mexer em nada né? elas já são as rotinas que vai pegar essas informações que estão aqui em cima e fazer tudo funcionar né? então vocês precisam se preocupar só de mexer aqui né? colocar o endereço da pasta e aqui para colocar esses parâmetros né? que são muito importantes e aqui não precisa mexer é... muito importante eu falar né? que esses comandos aqui eu não criei eles né? eu apenas editei né? eu editei ele para a gente conseguir trabalhar aqui dentro do Google Collab de uma forma muito mais fácil só criando nesses parâmetros aqui em cima editando e aqui ele já vai funcionar tudo direitinho né? mas o mérito de criar essa grande quantidade de rotinas aqui de fato né? foi é... por uma pessoa né? que postou esse projeto aqui no GitHub caso vocês queiram conhecer né? esse pacote é só vir aqui escrever esse comando né? ou melhor esse link e aí vocês vão chegar nessa página e aqui ele vai criou né? esse... essa biblioteca chamada o Pogocint é... onde a partir dele a gente consegue criar né? um banco de dados sintéticos já nesse formato do coco que é o que a gente precisa do treinamento e aqui a gente consegue até ver o link né? do site desse autor né? esse autor ele tem alguns cursos disponíveis né? lá no Udemy são alguns vídeos alguns cursos bem legais eu já fiz alguns deles é... mas então pessoal eu peguei essas rotinas né? esse daqui serve pra gente utilizar no nosso computador né? ou seja offline onde a gente tem de abaixar o Python tem que instalar o Python no computador da gente o Anaconda e um tanto de outros pacotes né? porque requer memória dá um trabalhinho a gente tem que saber um pouquinho de programação né? e aqui quando eu passei isso aqui pro Google Collab já tá tranquilo né? já não é mais necessário tantos conhecimentos não é necessário instalar nada no computador então esse primeiro Collab mando aqui é pra fazer com que o Google Collab ele tenha autorização pra acessar o nosso Google Drive então basta eu vir aqui apertar o Play aguardar um pouquinho e aí ele vai aparecer um link ao clicar em cima desse link nós conseguimos aqui né? abre uma página na qual nós vamos clicar em cima da nossa conta do Gmail né? é necessário a gente ter uma conta do Gmail pra gente conseguir utilizar isso depois vem aqui ó permitir né? que o Google Collab ele acesse o nosso Google Drive e aqui tem uma os códigos basta eu clicar aqui que eu consigo copiar esses códigos aí a gente cola aqui né? nessa lacuna e dá um enter quando a gente faz isso o nosso Google Collab ele vai é parear né? com o nosso Google Drive prontinho depois de fazer isso nós vamos escrever aqui o endereço que nós temos na nossa pasta raiz esse daqui é o meu endereço vou dar um ok beleza próximo passo é definir esses parâmetros como eu falei número de treinamento número de validação vou deixar aqui só 30 e 10 né? pra ir rápido os comandos lá embaixo é mas daqui a pouco eu vou colocar aqui 3.000 e 1.000 né? que será o que de fato a gente vai utilizar então eu vou dar aqui o play na hora que a gente faz isso beleza ó parâmetros carregados e é só isso que a gente precisa fazer né? eu vou clicar aqui e aí pessoal vocês podem ver que a rotina ela vai começar a funcionar né? na hora que a gente desce aqui embaixo a gente vê que tá criando esses nossos arquivos o que que acontece? nosso banco de imagens a gente pode compartilhar eles com outras pessoas né? então se a gente quiser compartilhar é muito legal a gente colocar uma descrição né? falando pra que que isso serve é colocar um site um link né? é do projetinho que vocês estão criando é falar qual que é a versão desse seu banco de dados né? falar seu nome que é o nome de quem criou esse pacote se tem alguma licença né? é bom colocar mas caso contrário é só colocar qualquer coisa aqui né? é isso é só pra quando a gente vai compartilhar então ele criou aqui a nossa amostra de treinamento e agora ele tá pedindo essas mesmas informações pra nossa amostra de validação né? eu vou colocar a letra A aqui pra todo mundo né? pra gente não precisar escrever nada até mesmo isso daqui é só um exemplo qualquer e quando a gente faz isso ele vai então criar as nossas pastas né? como vocês podem ver aqui aí como a gente pode ver aqui né? o projetinho ele já parou já terminou de rodar é vou voltar aqui dentro do nosso Google Drive vocês podem ver que já apareceu duas pastas uma pasta chamada validação e outra chamada treinamento né? em cada uma dessas pastas nós temos aqui tudo que a gente precisa a gente tem esse objeto chamado é coxstensis né? que esse objeto aqui ele vai ser utilizado na próxima aula né? pra gente fazer o treinamento da rede e tem essas duas pastas na primeira pasta que é nessa pasta chamada Images a gente tem as nossas imagens né? essas imagens então vocês podem ver que tem os furtos maracujá que é os furtos PNG que foram sobrepostos aqui ao nosso background eles foram selecionados naqueles vários que a gente teve de forma aleatória e sua exposição foi feita aqui também em locais aleatórios com inclinação também aleatória e um brilho aleatório ok? então a gente consegue ver aqui várias imagens onde a gente consegue ter o fruto em diferentes locais isso faz com que a gente tenha uma variabilidade muito grande nessas nossas imagens né? e junto com essas nossas imagens aqui de interesse né? essas imagens que as redes vão utilizar para o treinamento delas a gente tem também as máscaras né? então pra cada uma daquelas imagens a gente vai ter aqui uma máscara né? tendo nessa máscara uma cor pra cada um dos nossos objetos então as redes neurais precisa disso ela precisa tanto da imagem quanto da máscara e precisa também desse arquivo aqui chamado corpo extenso que contém né? sobre cada uma dessas imagens e a coordenada dessas máscaras né? informações essas que as redes necessitam ok? então você consegue imaginar se nós fôssemos trabalhar utilizando aquela estratégia né? que não seria criar o banco sem teste de imagens nós iríamos precisar criar mil imagens né? e pra cada uma dessas mil imagens que a gente obteve seja pela internet seja por meio de uma câmera fotográfica nessas mil imagens por exemplo a gente teria que criar uma máscara né? e além dessa máscara a gente teria que criar também esse arquivo um pouco extenso então vocês podem imaginar o trabalho que isso seria né? pra gente montar um banco de treinamentos com três mil imagens a gente poderia gastar até umas duas semanas pra fazer esse trabalho e aqui utilizando essa técnica né? de criar esse palco sintético de massa vocês conseguiram ver que a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida né? gastando menos de uma hora então é uma economia de tempo gigantesca ok? então pessoal a gente já aprendeu aqui muitas coisas legais aqui né? nós conseguimos então aprender como que a gente consegue criar o nosso banco de dados sintéticos já nesse formato pouco né? que a gente vai precisar daqui a pouco pra gente trabalhar com o treinamento das nossas redes ok? isso daqui a gente vai ver na próxima aula pra quem não se inscreveu no canal se inscreva compartilha os vídeos aí né? e fique de olho pra gente acabar né? pra gente conseguir aprender toda essa questão aqui associada à visão computacional ok? até a próxima aula a próxima aula Obrigado.